Na questão do meio ambiente, nós tivemos um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E, nas últimas semanas, agora, 30 dias, 1.216% aumento de queimadas. Então, uma devastação das florestas, não por agricultores, mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas.